Olá estudantes do nono ano, como vocês estão? Todos bem? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Lida Paixão, vamos continuar o nosso estudo em língua portuguesa. Nós estudamos anteriormente sobre reportagem, vimos que é um texto informativo com todas as suas características. Depois estudamos sobre o texto normativo ou legal, que utiliza muito a linguagem formal e nós vemos também as suas características. Hoje nós vamos estudar sobre a carta argumentativa e sobre os pronomes relativos. Então, vamos ver no quadro como é a característica de uma carta argumentativa? A carta argumentativa, ela apresenta as características de uma carta normal, tem o remetente, o emissor, o destinatário, que é o receptor. O remetente é quem escreve e quem encaminha a carta, que a gente chama de emissor também. O destinatário é quem recebe, por isso a gente dá o nome de receptor. Lembrando que a carta argumentativa, ela é escrita em torno de um problema que precisa ser resolvido. Ela utiliza uma linguagem formal, porque normalmente as cartas argumentativas, elas são direcionadas à empresa ou à escola. Por isso que a gente tem que escrever em uma linguagem formal, de acordo à norma padrão. Ela tem a saudação inicial, que é feita com os pronomes de tratamento. O pronome mais utilizado é senhor ou senhora, que nós utilizamos nesse tipo de carta. Ela tem uma introdução, onde você apresenta o tema, o desenvolvimento, onde você vai expor como esse problema aconteceu e é feito por meio de argumentos. E a saudação final, que deve ser de maneira respeitosa, utilizando os conectivos que inserem esse discurso. Então, resumindo aí no slide, nós vemos que a carta argumentativa, ela serve para que o remetente exponha ao destinatário um problema que precisa ser resolvido. Tendo isso em vista, nós temos dois tipos de cartas argumentativas. Ou ela vai reclamar, que nós chamamos a carta de reclamação, ou ela vai solicitar, que é uma carta de solicitação. Lembrando que segue toda essa estrutura que nós abordamos agora no quadro, que é um pouco similar com a carta, o gênero carta que usávamos antigamente. É claro que a carta era num tom mais informal, em que nós escrevíamos para alguém da família, algum amigo. Então, tinha uma linguagem informal. Lembre-se que a carta argumentativa, ela utiliza sempre da linguagem informal. Então, vamos ler uma carta argumentativa, para a gente ver como que essas características acontecem, como que é utilizada a linguagem formal. Vejamos a imagem. Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2016. A empresa de ar-condicionado Brisa, ao departamento de atendimento ao consumidor. Prezados senhores, no último mês, realizei a compra de dois ares condicionados na loja que fica no centro da cidade. Os aparelhos foram devidamente instalados e funcionaram perfeitamente por uma semana. Contudo, na semana passada, um deles apresentou defeito. Está apenas ventilando e não resfriando o ar. Peço que a troca seja realizada o mais rápido possível, pois os aparelhos foram instalados em minha pousada, que precisa estar em perfeitas condições para atender aos meus hóspedes. Meu telefone é, atenciosamente, André Flores. Então, vejam, essa carta, ela é uma carta de reclamação. E, ao mesmo tempo, ele faz uma solicitação do problema que acontece com ele, que foi o aparelho de ar-condicionado comprado nessa loja. As cartas argumentativas, elas utilizam de evocativos para fazer essa saudação inicial. A saudação final é sempre de maneira respeitosa, por isso que ele utilizou o atenciosamente, que é um adverbo de modo, para finalizar a sua carta. Vocês compreenderam o que é uma carta argumentativa? Lembre-se que a carta argumentativa sempre tenta resolver um problema, seja solicitando ou reclamando. Agora, no material que vocês receberam, que vocês podem acessar na plataforma homeschool, ou no material impresso disponível na escola, tem uma proposta de produção textual sobre esse gênero. A proposta diz o seguinte, imagine a seguinte situação. Ao lado de sua casa, há um terreno abandonado, onde alguns moradores estão jogando lixo, atraindo assim animais que ameaçam a saúde humana. Você deverá redigir uma carta argumentativa à prefeitura da cidade, cobrando medidas para a solução do problema. Agora, a sua vez de produzir, lembre-se de utilizar todos os elementos da carta argumentativa, a saudação inicial, usando o vocativo com o pronome de tratamento, utilizar argumentos no desenvolvimento e finalizar de uma maneira respeitosa e sempre utilizando da linguagem formal. Combinado? Além de estudar a carta argumentativa, nessa teleaula, nós vamos aprofundar nosso estudo sobre os pronomes relativos. Nós iniciamos isso na aula anterior, quando estávamos estudando sobre o texto normativo. Vocês se lembram? O pronome relativo, ele é usado em orações subordinadas, adjetivas, que nós vamos estudar mais na frente. Mas, no momento, eu quero que vocês entendam o que é um período composto por coordenação e um período composto por subordinação. Vamos ver aqui no quadro? Olha aqui, a oração subordinada, como o próprio nome diz, é a oração que subordina ou depende de outra. Você vai ter o período composto por oração subordinada em que a segunda oração depende da primeira oração. Sintaticamente, essa primeira oração é chamada de oração principal e a segunda oração é denominada de oração subordinada porque ela depende da outra para ela poder existir. Vamos ver um exemplo? Esse exemplo eu retirei da carta argumentativa que nós acabamos de ler. Peço que a troca seja realizada. Veja bem o que acontece nessa oração. Eu tenho aqui, peço o verbo, que é a primeira oração, que a gente chama de oração principal. A partir do que até o final, nós temos a oração subordinada. Por quê? Nas aulas anteriores, nós aprendemos o seguinte, toda oração se organiza em torno de um verbo. Como eu tenho o verbo inicial e eu termino aqui também com a locução verbal, então eu posso dizer que esse trechinho aí, ele é um período composto por duas orações. Sendo que a primeira, ela é uma oração, é chamada sintaticamente de oração principal e a segunda de oração subordinada porque depende da primeira. Se eu falasse apenas peço, utilizando esse verbo, logicamente vocês iam pedir um cumprimento para essa oração. Por isso que o cumprimento que nós utilizamos, peço quem pede o quê? Eu peço que a troca seja realizada. Essa oração que começou a partir desse pronome, ela é subordinada porque ela depende da primeira para existir. Ela depende do verbo pedir. Ok? Compreenderam o que é uma oração subordinada? Ela sempre depende da oração principal para ela poder existir. As orações coordenadas, elas são orações sintaticamente independentes. Nós unimos elas por algum elemento conectivo, que nesse caso são as conjunções coordenativas, mas se nós falarmos elas separadamente, elas terão sentido, coerência e não tem essa relação de dependência, igual acontece com a oração subordinada. Vejamos aqui o exemplo. Também retirado da carta argumentativa, os aparelhos foram devidamente instalados e funcionaram perfeitamente por uma semana. Vejam só. Se eu lesse até aqui, os aparelhos foram devidamente instalados. Colocasse um ponto, pronto. Ficaria uma oração coesa com sentido. E se eu começasse? Funcionaram perfeitamente por uma semana. Também tem um sentido coeso. Significa que essas duas orações poderiam ser separadas sem prejudicar o seu sentido. Então, essa é a função da oração coordenada. Ela pode ser, ela sintaticamente, ela é uma oração independente. Mas, como nós estamos escrevendo uma carta argumentativa, que precisa de argumentos sólidos, né? Toda a construção dentro da linguagem formal. Nesse tipo de frases, de orações, normalmente, nós vamos utilizar um conectivo para unir essa oração e para a linguagem fluir, ser mais objetiva e clara. Por isso que nós usamos o E, que lá na sintaxe, ele é chamado de uma conjunção coordenada aditiva. Por que que é aditiva? Porque ele adiciona uma ideia à outra. Então, está adicionando a questão dos aparelhos serem devidamente instalados e deles terem funcionado bem. Mas, agora, nós vamos aprofundar mais na conjunção que introduz uma oração subordinada, que é o pronome que. Que, nesse tipo de oração, ele é chamado de pronome relativo. Então, o pronome relativo, ele é sempre usado para fazer referência a algo que foi dito antes. Ele também é chamado de elemento coesivo, porque ele substitui uma palavra e ele faz com que a linguagem seja mais objetiva, mais clara e mais formal. Vejamos um exemplo que eu coloquei no quadro para a gente entender a função do pronome relativo. Vamos ver? Olha aqui. Essa frase também foi retirada da carta argumentativa. Veja que o pronome que, ele faz referência à palavra loja, que nessa oração é o seu antecedente. Morfologicamente, loja é um substantivo. Logo, fica essa dica. Sempre, os pronomes relativos, eles vão ter como antecedentes ou substantivos. Ok? Vamos ver um quadro com os pronomes relativos? Os pronomes relativos são Que, qual e suas variações, que pode ser quais, o qual, a qual. Sempre o que e o qual e suas variações, eles se referem a uma coisa. O seu antecedente vai ser um substantivo, que pode ser um objeto, alguma coisa dentro da oração. Nós temos também, o quem, novamente, o qual, quais e suas variações e o que, que se refere a uma pessoa. Principalmente, o pronome quem, ele sempre refere-se à pessoa dentro desse tipo de oração subordinada. Nós temos onde e em que, que é utilizado para se referir a um lugar. Esse exemplo que eu acabei de dar na loja que, então, esse substantivo está se referindo a um lugar. Nós temos o de posse, que é cujo, cuja, cujas e cujas, que é utilizado numa linguagem mais formal, sempre indicando a posse de algo. E nós temos os pronomes relativos que indicam quantidade, que é quanto, quanta, quantos e quantas. Lembrando que esse tipo de pronome relativo, ele vem sempre acompanhado de um pronome indefinido, que é tudo ou todo. Vamos ver algumas frases sobre esses pronomes no quadro? Vejamos. Os temas sobre os quais estudamos são bastante complexos. Olha aqui o pronome quais, com a sua variação. Então, por quê? Porque temas aqui, que ele faz referência, está no plural. Então, tem que fazer essa concordância. E o seu antecedente aí é a palavra temas, que também é um substantivo morfologicamente. Mas, sintaticamente, é um sujeito. Um sujeito simples. O pronome quem? Não conheça a mulher de quem você falou. Olha a questão da pessoa que o quadro lá fala, né? O quem, ele faz referência ao antecedente mulher, que no caso é uma pessoa. O pronome onde? Aquele foi o lugar onde nós conhecemos. Olha só o onde fazendo referência ao lugar. Então, é isso, gente. Lembre-se que os pronomes relativos, eles sempre vão fazer referência a algo que é dito antes, que é chamado de antecedente. Foi muito bom estar com vocês mais uma teleaula. Eu espero que vocês organizem o seu tempo, estudem e façam tudo com determinação e com um roteiro de estudos. Porque vocês têm muitas disciplinas para serem acompanhadas. Até breve. Vejo vocês na próxima teleaula. Um abraço. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma